Olá pessoal, vamos preparar uma tapioca de flocão? Uma com ovo e a outra sem ovo, ok? Desde já eu convido todos vocês a se inscreverem no canal Maria Luisa. Olá pessoal, os sabores da tapioca são banana e queijo. Olha que delícia! Então pessoal, aqui eu tenho 6 colheres de flocão, 100ml de água e 1 ovo que eu vou utilizar. Pessoal, aqui tem as 6 colheres de flocão, eu vou colocar em uma vasilha e vou misturar com sal a gosto e 100ml de água. Vou misturar bem esses ingredientes e vou deixar descansar por mais ou menos 10 minutinhos para hidratar o nosso flocão de milho. Pessoal, essa tapioca, vocês podem fazer a base, que é do flocão, né? Somente com a primeira base que eu estou ensinando para vocês, que eu vou deixar ela hidratar bem. Depois de 10 minutos vocês já podem fazer a tapioca, normalmente, conforme eu estou aqui mostrando para vocês, né? A misturinha do flocão com a água e o sal. A outra eu vou fazer colocando um ovo, ok? Aí vocês têm essas duas opções para fazer. Enquanto eu deixei hidratar ali o nosso flocão, eu peguei uma banana e cortei em 3 partes a banana. E estou fritando essa banana para dourar de um lado e do outro, juntamente com margarina. Já dourei do outro lado e vou reservar juntamente com as fatias de queijo. Quando eu começar a preparar a nossa tapioca, eu vou utilizar a banana e o queijo. Vou fazer dois sabores para vocês. Pessoal, desde já, querendo compartilhar, fiquem à vontade, querendo deixar o like e comentário, eu vou responder a todos vocês. Essa base aqui, pessoal, que eu deixei de hidratar, eu já misturei água, o sal e o flocão. Depois que hidratou, eu acrescentei um ovo inteiro. Vou mexer bem, misturar bastante. E depois eu vou começar a fazer a nossa tapioca. Está bem misturadinha já, conforme vocês estão observando. Em cada tapioca, pessoal, eu vou pegar 3 colheres de sopa de tapioca, porque aqui eu vou preparar dois sabores. Querendo fazer só uma, fica na preferência de vocês. Olha, pessoal, coloquei uma camada de flocão, né? Que eu mostrei para vocês o procedimento, como preparar. Coloquei numa frigideira. No fogo, ficou bem quentinha, dourou de um lado, eu virei para dourar do outro. Coloquei as bananas que eu fritei e fechei ela. Olha que maravilha, pessoal. Querendo colocar canela, fique à vontade, que fica também uma delícia. E o mesmo procedimento eu fiz com a de queijo. Fiz o círculo do flocão de milho. Depois botei o queijo, deixei derreter. E olha o resultado aí. Da de banana e a de queijo. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje.